Olá pessoas bonitas, mais uma terça-feira e nós aqui juntas. Hoje nós vamos falar de uma mulher citada em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Sarah. Sarah é esposa de Abraão. A sua história começa em Gênesis 12 e termina com a sua morte em Gênesis 23. Sarah viveu mais ou menos, a sua história se passa mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. Sarah foi uma companheira fiel do seu marido. Um homem que recebeu uma grande promessa de Deus. Mas ele recebeu essa promessa, porque Sarah era sua esposa. A promessa alcançava Sarah, tocava na vida de Sarah e passava pela vida de Sarah. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Lê comigo. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus entregou a Abraão. Junto com o mandato. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. E lá foi Sarah com ele, enfrentar anos e anos de deserto, de vida nômade. Lembrando que eles saíram de Ouro dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde ela tinha a sua casa, a sua família, o seu conforto, a sua estabilidade, para ter uma vida nômade, de deserto em deserto, de tenda em tenda, caminhando para um lugar que ela não conhecia, esperando numa promessa até os seus olhos, porque era uma mulher estéreo, impossível. Mas ela venceu as impossibilidades e foi colocada em Hebreus 11. Como uma mulher que, aonde Deus a usou, aonde Deus capacitou, aonde venceu as suas limitações, se levantou dos seus tombos, corrigiu os seus erros, se arrependeu dos seus malfeitos e teve um coração guardado em Deus. Essa mulher, nós podemos ver umas características nelas que, para nós, mulheres cristãs e casadas, nós podemos saber que existem sinais, estratégias e comportamentos que fazem com que a nossa vida possa ser mudada. A história de Sarah nos conta que ela era uma mulher forte, corajosa, guerreira, fiel companheira, teve os seus momentos ruins, tomou decisões erradas, Aconselhou algumas vezes, erroneamente, seu marido, mas até o seu marido confiava nela. Porque mesmo nos momentos onde Sarah errou, Abraão confiou em Sarah. Porque via nela aquela mulher destemida e corajosa, aquela mulher que era capaz de deixar o seu conforto, a sua estabilidade, a sua casa, a sua família, para seguir uma promessa que Deus havia entregado para o seu marido, entregue para o seu marido. Enfrentar desertos, tendas, enfrentar guerras e seguir fiel do lado do seu marido. Apesar das dores, dos medos, apesar da sua esterilidade, ela confiou na promessa que Abraão recebeu, onde Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação. Se ela olhasse para ela, para a idade dela, no momento que ela recebeu a promessa, talvez ela não fosse. Mas ela olhou para Abraão, e ela olhou para o Deus de Abraão, e ela confiou, e ela tomou uma posição, teve uma postura de quem creu, e seguiu atrás de Abraão. Eu fico imaginando Abraão compartilhando esta promessa de Deus na sua vida com Sarah. Sarah, Deus falou que eu serei pai de uma nação. Eu imagino, neste momento, Sarah olhando para o seu corpo já avançado em idade, olhando para o seu marido tão amado, pensando, pai de uma nação? Sendo eu uma mulher estéreo? Mas Abraão deve ter compartilhado com Sarah, que Deus tinha dado uma ordem para ele. Para ele e Sarah saírem do meio da sua parentela, que Deus os levaria para um lugar e faria um milagre na vida deles, e através da vida deles. Sarah é descrita, nesses capítulos de Gênesis, como uma mulher forte, corajosa, ousada, capaz de entregar a si mesmo para salvar a vida do marido. Sarah tomou decisões erradas. Sarah fez coisas erradas. Sarah teve medo e Sarah algumas vezes duvidou. Afinal de contas, foram décadas levando uma vida nômade. Sarah abriu mão do conforto dos caldeus na Mesopotâmia, da sua família, da sua parentela. Sarah abriu mão do conforto. Sarah abriu mão da estabilidade para seguir uma vida nômade com seu marido, atrás de uma promessa para um lugar onde ela não conhecia. No meio dessas caminhadas e dessa longa jornada, houve momentos onde ela esteve muito cansada. Houveram muitas lutas. Houveram muitas provas. Teve momentos que ela duvidou. Teve momentos que ela aconselhou mal o marido. Mas nós vemos que ela não se resume a isso. Aos seus momentos e aos seus dias maus. Nós vemos ela em Hebreus 11 colocada na galeria da fé. Que mulher extraordinária. Que mulher que conseguiu se tornar uma só com seu marido. Que mulher que foi capaz de a vindicar da sua segurança, da sua estabilidade, da sua própria vida em favor da vida do marido. Porque por algumas vezes Abraão teve medo de morrer e para salvaguardar a sua vida, preferiu entregar a Sarah. E Sarah se entregou para salvar a vida do marido. Deus no controle do caos não permitiu que nada sobreviesse sobreviesse a Sarah de mal. Salvou a integridade dela, salvaguardou a vida dela e a devolveu para Abraão. Nós vimos também que Abraão e Sarah, nesta longa jornada, cansados e envelhecidos, resolveram tomar uma atitude e acharam que era melhor então adotar um filho. Depois resolveram, lá no Egito, pegar uma concumbina para Abraão. Então decidiram que ao invés de adotar um filho, Abraão deveria ter um filho com uma concumbina. E que ela criaria esse filho, que esse filho seria como o filho dela. Esta mulher egípcia, chamada Dar, que foi concumbina de Abraão, teve um filho chamado Ismael. Ismael, o pai, o ascendente da nação árabe, dos árabes, que vivem da caça e da flecha. Já haviam se passado dez anos que Deus tinha entregue a promessa para ela. Dez anos de uma vida nômade, uma vida em tentas, enfrentando guerras, perigos, desertos. Dez anos esperando. Sarah estava dez anos mais velha e dez anos mais cansada. Sarah começou a duvidar. Sarah viu que o seu marido se agradou do seu filho. Sarah percebeu que a concumbina egípcia, Gar, começou a ganhar espaço e começou a ter poder no meio do seu povo, no meio dos nômades. Pois, afinal, ela era a concumbina, a mãe do único filho de Abraão. Sarah se encheu de ciúmes e ficou amada e começou a perseguir a Gar de uma forma tão ríspida que a Gar chegou a desejar morrer. Deus interferiu mais uma vez na história e lembrou a Abraão que Sarah carregava uma promessa. Sarah, quando viu os três enviados de Abraão, na tenda de Abraão, escutou que era chegado o tempo da promessa, o tempo onde Sarah daria um filho para Abraão, ela riu-se, ela duvidou. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor, confrontou Sarah. Ele disse, do que riste? E ela disse, não me riu. E ele disse, em um ano, em um ano, tu carregará no ventre, o filho da promessa. Um ano depois, Sarah deu a luz a Isaac, o seu filho primogênito. Isaac, o marido de Rebeca, a qual já estudamos aqui juntas, cresceu e Ismael se encheu de ciúmes. Todos viam e perseguiam e percebiam que Ismael perseguia Isaac e que Ismael tinha ciúmes de Isaac, porque Ismael era o filho da concumbina e Isaac era o filho da promessa, o filho da legalidade, o filho da sua esposa, o filho da espera. Sarah confrontou Abraão dizendo que aquilo já estava se tornando um perigo de vida para Isaac e que era melhor que Isaac e Agar partissem. Abraão ficou reticioso porque ele amava demasiadamente Ismael. mas Deus falou para Abraão que era melhor que eles se fossem e que Deus mesmo faria de Abraão uma grande nação e sairiam de Isaac e de Ismael grandes príncipes. Assim, a nação árabe surge na história e de Isaac surge a nação judia porque Abraão é o pai de Isaac Isaac é o pai de Jacó e Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Jacó o cujo nome foi mudado por Deus para Israel teve doze filhos as doze tribos de Israel. Uma das doze tribos de Israel é a tribo de Judá então de Isaac surgiu a tribo de Judá a nação de Israel e Ismael de Ismael nasceu a nação árabe um luta contra o outro até hoje e será assim até o final dos tempos segundo a Bíblia aonde os ismaelitas reconhecerão a primogênitura de Isaac dos israelitas e eles serão um só povo em Deus. Mas voltando para a história de Sara Sara teve dez anos de espera depois teve uma atitude errada ao aconselhar o seu marido a tomar uma concubina depois teve que pagar pelos seus erros enfrentando e vendo a dor do marido de ter que mandar um filho dele embora Sara viveu mais ou menos trinta e sete anos depois do nascimento de Isaac Sara não viveu para ver as consequências de uma escolha tão má de uma escolha tão errada ela não viu a guerra que tem sido travada entre os ismaelitas entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac entre a nação árabe e a nação judia Deus amava a Sara Deus usou a Sara Deus entregou uma promessa a Sara Deus fez de Sara a mãe de uma nação Sara é a mãe da nação de Israel Sara entrou na galeria dos heróis da fé porque Deus não olha os nossos erros Deus não para nos nossos tropeços Deus enxerga além se tu te levantares dos teus tropeços das tuas quedas se tu tiveres um coração como Sara disposta a entregar sua própria vida para salvar a vida do marido mesmo o marido estando errado mesmo o marido estando falhando se tu estiveres nesta mesma posição tu pode ter certeza que tu colherás os mesmos frutos que Sara quando Abraão com medo da morte entregou Sara ao faraó do Egito ele quis salvar a sua própria vida e não poupou a vida da esposa Sara entregou a sua própria vida e o cristianismo é isto é entregarmos a nossa vida a favor do próximo é não entrarmos em tribunais humanos mas diante do tribunal de Deus porque Sara não permitiu que faraó tocasse Sara Deus não permitiu que faraó tocasse Sara Deus salvaguardou a sua integridade Deus guardou a sua vida Deus a devolveu para Abraão e Deus corrigiu Abraão quantas de nós às vezes desejamos matar os nossos maridos quantas de nós estamos dispostas a entregar a nossa vida aos nossos maridos quantas de nós estamos dispostas a entrar no tribunal de Deus e permitir e deixar que Deus corrija os nossos maridos e transforme os nossos maridos naquilo que Deus tem para eles será que nós estamos travando lutas corretas porque Deus ele não nos resume aos nossos erros Deus ele nos enxerga através da ótica e do olhar da promessa que ele tem nas nossas vidas Deus colocou Sara numa postura numa posição de mãe de uma nação e de ser chamada de heroína da fé porque Sara creu Sara teve problemas os heróis da fé os heróis da Bíblia da Bíblia homens e mulheres eles são assim homens e mulheres de verdades que tomam atitudes erradas que tomam decisões erradas que sentem medo a minha mensagem para ti hoje é para te lembrar que tu não és resumida aos teus erros e aos teus fracassos e aos teus tombos mas se tu tens o coração guardado em Deus tu te levantará desses tombos porque Deus estenderá a mão para ti no lugar que tu estás e te tirará deste lugar e que tu pode corrigir o teu comportamento e a tua postura e escolher por Deus e tu pode ser cheia do Espírito de Deus se assim tu desejares que tu não precisa estar no lugar que tu estás porque Deus tem um lugar melhor para ti que Deus não tem um olhar ruim sobre a tua vida que Deus não se desapontou contigo escuta Deus não está desapontado contigo Deus sabia do que tu era capaz e de quem tu eras quando te escolheu as tuas dores podem ser menores se tu cares firmes no Senhor se tu errares e se tu escolheres mal porque te faltou sabedoria Deus estará contigo como esteve com Sara escolhe por Deus eu quero te encorajar essa semana que tu saia do lugar da culpa do medo do desânimo e da dor eu quero te encorajar que tu vá em direção ao Senhor e que tu possa ser entusiasmada através da vida de Sara através da vida de Ruth através da vida de Esther a entender a entender que Deus está no controle e que tu pode ser usada como um meio e um canal de bênção na vida de outras pessoas quando tu saires deste lugar eu já estive neste lugar e eu sei que este lugar ele é escuro que este lugar é frio e que este lugar é atormentador mas que existe um caminho e um lugar onde a luz nos alcança quando nós nos encaminhamos em direção a ele quando a luz do Senhor nos alcança as nossas trevas tem que desaparecer e nesse processo onde nós nos aproximamos de Deus as nossas trevas são dissipadas te encaminha eu te encorajo a caminhar em direção ao Senhor a conheceres melhor de Deus e é por isso que nós estamos juntas para conhecermos melhor de Deus para nos encorajarmos umas das outras a procurarmos mais de Deus ontem uma amada da igreja me ligou e disse pastora eu decidi que todos os dias às 10 horas eu paro de trabalhar eu desligo tudo e eu vou ter o meu momento com Deus e eu tenho um sentido muito melhor exatamente isso quando nós paramos tudo para procurarmos um pouquinho de Deus para conversarmos com Deus para conversarmos sobre Deus para procurarmos mais de Deus a luz de Deus a paz do Senhor ela nos alcança e o tempo para a promessa chegar em nossas vidas nossas vidas se torna menos dolorosa e nós conseguimos entender que Deus está no controle do tempo e que a promessa nos alcançará no tempo do Senhor e que nós não precisamos agir desesperadamente segundo conhecimentos humanos procurando estratégias humanas para que a promessa nos alcance nós temos nós temos que viver o tempo da promessa exaltando ao Senhor e sabendo que Ele é Deus e que Ele está no controle saiba disso Deus te ama e Ele está no controle da tua vida cedo uma bênção e alcança as pessoas ao teu redor inclusive nos momentos onde tu estás fraca primeiro te socorre em Deus e depois deixa Deus te usar que Deus te abençoe que Deus te dê uma ótima semana nos vemos na próxima terça-feira